E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que além da economia financeira por instalar sistemas de energia solar nas nossas residências nós podemos ter outros benefícios também financeiros por esse tipo de instalação? Pois é, você pode economizar dinheiro aí, economizando eletricidade e também alguns benefícios referente a isenções e descontos por ter instalado energia e uma delas se chama IPTU Verde. O que é isso, Tarcísio? São programas de descontos aí, de imposto municipal, o IPTU, com base em princípios da Constituição Federal. E aí com base nesse princípio social, ecológico presente na Constituição, eles fornecem descontos no seu IPTU. E aí você já pergunta, Tarcísio, minha cidade está inserida aí, esse programa do IPTU Verde que chega em desconto de mais de 20%, até 20% do valor do IPTU para quem tem tanto energia solar quanto outros programinhas que eu vou falar para vocês. Minha cidade está incluída, vou até o final do vídeo falar aqui algumas cidades que estão com esse programa aí válido. E aí você já pode procurar saber como fazer para obter esses benefícios. Vou ler a listinha aí até o final do vídeo e trazer mais informações sobre esse interessante programa e é de desconto. Mas antes quero te pedir, não deixe de visitar a galeria de vídeo-aulas aqui do nosso canal. Clique aí nas aulas gratuitas sobre montagem, manutenção de energia solar, fotovoltaica. Não se esquece de, quando se inscrever no canal, ativar o aninho para receber as notificações quando o vídeo subir. participando do salve com a galera lá no final do vídeo. Como é que você participa? Nesse vídeo aqui vai lá e comenta, tá? Arcísio, quero meu salve para mim, para minha namorada, para minha avó, para minha mãe, papagaio e periquito, para a galera do futebol. Deixe seu recado e no outro vídeo, os três primeiros que pediram salve. Nesse daqui vai sair lá no finalzinho do outro vídeo. Também quero alertar, hoje, dia 15, último dia para você que se tornou membro do canal, vai lá no post do sorteio do Invençor e coloque a sua dezena para participar do sorteio que vai ter agora no final do ano pela Loteria Federal. A gente vai pegar aí uma última dezena, acho que do primeiro sorteio da Loteria Federal e quem acertar vai ganhar o Invençor Epev aqui que a gente já comentou. Então, vai lá, seja membro, um picolézinho por mês, R$ 7,99, você ajuda o canal e participa aí dos sorteios e de outras coisas que vão ter aí para os membros do canal. Agora vamos conhecer mais sobre esse programa. Agora vamos trazer mais algumas informações e a listinha da cidade, se você também pode já requerer o desconto no seu IPTU com base nesse programa. Primeira perguntinha aqui, Tarsísio, o que é o IPTU verde? Vamos resumidamente aqui, adotada. Por algumas cidades, o IPTU verde é uma política pública de incentivo a construções mais sustentáveis e inclusivas que concedem desconto no IPTU de contribuintes que promovam certas medidas socioambientais em seus imóveis, como sistemas de reutilização de água, geradores de energia limpa e renováveis e adaptações e adaptações de acessibilidade. Ou seja, temos aí a energia solar como a produção de energia limpa e renovável e outras medidas também para quem pratica outras medidas socioambientais. E tudo isso baseado na Constituição Federal que diz que todos têm direito ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado e aí algumas medidas legais são tomadas para garantir esse direito constitucional. Quanto ao tópico eficiência energética, que é um dos que autorizam aí o desconto do IPTU, nós temos soluções para redução do consumo de eletricidade, olha aí, olha aí, ou para autogeração a partir de fontes renováveis. Então quem tem sistemas de energia solar que promovam aí a economia e autogeração estão incluídos no programa. E sobre os percentuais desse programa? Vejam, eles são cumulativos e podem chegar a até 20% de desconto no seu IPTU. Vejam, aí uma pessoa com IPTU lá em cima, caro, numa região muito cara, chegando a mais de mil reais, tendo 200 reais de desconto no IPTU. É vantagem ou não é? Ou seja, se você tiver mais de um item aí, você pode acumular até 20%. Energia solar, com aí captação de água e outros aqui requisitos, outros itens, você pode ir acumulando até chegar nos 20% de desconto. E qual aí a pergunta que todos querem que responda? Minha cidade, minha cidade, minha cidade está incluída aí nesse programa, Tarsilho? Vamos dar uma olhadinha na lista de cidades? Vejam, amigos, a lista aí de cidades que adotaram já, o IPTU Verde, Araraquara, São Paulo, Americana, São Paulo, Barretos, em São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Campo do Jordão, em São Paulo, Caruaru, Pernambuco, marcando presença aí, Colatina, no Espírito Santo, Curitiba, no Paraná, Goiânia, nos Goiáses, Guarulhos, São Paulo, Ipatinga, Minas Gerais, Maringá, no Paraná, Manaus, no Amazonas, Rio de Janeiro, na capital, Salvador, Bahia, São Carlos, São Paulo, São Vicente, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Seropédica, no Rio de Janeiro, Albaté, em São Paulo, e Tietê, em São Paulo. Essas cidades aí, uma lista, exemplificativas, podem ter outras. É bom vocês se informarem aí, junto ao município, porque é um imposto municipal para ver se seu município faz parte aí do programa IPTU Verde, e você tendo geração solar própria, por medidas que economizem energia. Cabe uma observação aqui, que até lâmpadas de LED padrão super econômico, você provando que tem essa lâmpada, também você acumula esse item para chegar aí no patamar máximo. Pois é, pessoal, aqui algumas informações que a gente trouxe para vocês sobre o IPTU Verde, achei interessante, envolve energia solar renovável, e, medida que economiza aí no bolso, a gente traz aí no canal para os amigos. Não esquece aí de visitar a lista completa aí para montagem do Off Grid, sempre atualizamos e colocamos aí na descrição do vídeo. Também jogamos alguns cupons de desconto e preços promocionais nos links aí dos grupos, alguns estão lotados, mas ainda tem alguns com espaço. E, vamos lá, IPTU Verde, vamos buscar nosso desconto. Chegou, chegou, chegou no povo, salvezinho de Viraíia. Nosso amigo Jorge Gilberto, de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, pediu salve, grande abraço, amigo grande salve a todos de Nova Iguaçu. Rio de Janeiro, hoje, brincadeira não. Nosso amigo Sérgio Ferreira, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, também, Rio de Janeiro. E, vamos lá. Nosso amigo Alteci Alves, lá no Rio Branco, no Acre. Grande abraço, amigo Alteci Alves. Nosso amigo Lúcio e JJ Chorra, aqui de Sérgio. Nosso amigo Sérgio, lá de Altenes, em Rondônia. Nosso amigo Júlio César, pediu um grande salve para toda a galera lá na Borda da Mata, em Minas Gerais. Grande salve a todos os amigos do canal e a todos os amigos que garantiram seu salve. Peço aí, dê uma clicada aqui nos vídeos, finalzinhos do vídeo. E, daqui a pouco, passa a correria. Prepara. Peço a compreensão de vocês, pela diminuição da quantidade do vídeo. Mas, em breve, boas aulas. Tá quase, tá quase. Deixa eu tomar um tempo aqui. Clique, clique aqui, meu dedinho, lá. A gente deixa aqui. Revisa essas aulinhas, lá. Crique, clique, 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 clique. Fala.